Oi, a Helix aqui, quem mais poderia ser? Não é mesmo? E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bão? Eu tô muito feliz, meu dia começou bem. Assim, primeiramente, uma explicação. Eu juro que eu tento ser saudável, cara. Eu tento muito. Hoje eu acordei e eu pensei, cara, não tô afim de sair do meu quarto. Não tô, eu não quero nem olhar lá pra fora nada, mano. Então eu falei, ah, eu vou pedir uma comida pronta, porque eu também não tô afim de fazer comida. É claro que eu pensei em comprar um Burger Kingzinho, né, o McDonald's. Claro que eu pensei, mas eu falei, não, eu vou ser saudável. Vou comprar uma marmita. Aí, mano, eu paguei mais caro numa marmita, porque marmita aqui em São Paulo é muito caro, né, velho. Eu acabei pagando carão numa marmita, todo felizinho, falando, hein, hein, eu vou comer saudável hoje. Aí sabe o que aconteceu, mano? A marmita atrasou uma hora, tava quase atrasando duas horas já, e eu morrendo de fome. Aí o que que eu fiz? Cancelei o pedido, pedi um BK e chegou em 20 minutos. Olha só que meleca. Aí eu vou ser obrigado a ser não saudável hoje. Vida difícil. O Pudim tá aqui pensando na vida. O que que você tá pensando, Pudim? Cara, sabe qual que é uma das paradas que eu briso muito? É, e se os gatos falassem, cara? Tipo, eu tenho muito gato aqui em casa, né, mano? Os gatos são meus melhores amigos, velho. E se eles pudessem entender o que a gente fala e falar com a gente? Seria muito louco, né? Será que eles seriam nossos amigos? Se eles soubessem falar com a gente? Sei lá, eu fico pensando nisso diariamente. Seria interessante ter essa experiência um dia. Quem sabe? Deixa eu ligar a TVzinha aqui e colocar uma lareira na tela. Pra ficar tudo aconchegantezinho aqui pra gente. Prontinho, mano. Eu tenho muita mania de quando eu tô querendo ficar no meu quarto, assim, de boa, né? Eu coloco esses vídeos relaxantes no YouTube e deixo na TV. Dessa vez eu vou ter uma lareira. Que aí parece que eu tô em um ambiente confortável com uma lareira. Ou não. Mas pelo menos o barulhinho que faz é interessante. O Snow tá ali tentando roubar meu hambúrguer. Que isso? Não, é meu hambúrguer. Não como meu hambúrguer, cara. Ah, e outra coisa, né? Que eu dei sorte no meu dia, né, velho? Esse combo aqui, né? Do Uber, geralmente, é uns 35 conto. Eu entrei no iFood hoje e tava com promoção. Tava 25 reais. O hambúrguer, a batata e o refrigerante. A batata eu já detonei tudo. Mas agora tem o hambúrguerzinho e o refrigerante aqui, mano. Eu vou comer aqui rapidinho, velho. Inclusive, aceita um guaranazinho? Abre o bocão aí, vai. Hoje eu tô só esse gato aqui, mano. Solitário e pensativo. Podia ir aqui dormindo pra variar. Mas, mano, me conta aí, velho. Você gosta de ficar sozinho, velho? Porque, assim, eu odeio ficar sozinho. Eu sempre prefiro fazer as coisas com outra pessoa. Eu prefiro sair com amigos. Eu prefiro fazer coisas em casa com amigos. Prefiro jogar com amigos. Eu prefiro fazer tudo com amigos, tá ligado? Porém, eu tenho um probleminha aí, que eu gosto de chamar de vontade de ficar sozinho do nada. Comenta aí se você também tem isso. Mas esse problema consiste em, basicamente, chega um dia, assim, que do nada eu simplesmente quero ficar sozinho, sem contato com nada, com o mundo lá fora. Eu quero só ficar no meu quarto aqui de boa. E hoje, por algum motivo, eu acordei assim, mano. Eu tenho uma namorada, que eu amo muito, e eu vou casar com ela. Ela é incrível. Eu tenho meu amigo Foster, que fica no quarto aqui do outro lado, cara. Eu posso ir ali falar com ele a hora que eu quiser e chamar ele pra dar rolê e fazer qualquer coisa. Mas, mesmo assim, eu quero ficar sozinho hoje. Eu quero ficar aqui no meu quarto e fazer minhas coisas e só, tá ligado? E isso é um negócio que eu me preocupo um pouquinho às vezes, sabe, mano? Porque nem eu mesmo não entendo, sabe, cara? É muito bizarro. Porque, tipo, ontem à noite eu tava aqui de boa com os meus amigos, a gente tava rindo pra caramba, se divertindo pra caramba. E hoje eu simplesmente não quero contato com nenhum ser humano. Olha só que incrível. Mano, e vocês podem até perguntar ao Foster, que é meu amigo, que tá aqui do outro lado. E a gente mora na mesma casa e tem dia que ele nem me vê, mano. Tem dia que ele não me vê. Tem dia que eu sumo. Eu fico no meu quarto e o cara nem sabe que eu tô existindo, sabe? Isso é muito bizarro. Mas eu gosto. Eu acho legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem vezes que eu penso que eu tô usando isso como desculpa só pra poder ficar na minha zona de conforto e não ter que lidar com os problemas da minha vida. Talvez seja um modo do meu cérebro me proteger, sabe? Das minhas ansiedades e dos meus problemas pra resolver. Mas, sei lá, mano, ficar sozinho nesses dias é meio relaxante. Olha só, mano, o trenzinho passando. Eu só vendo tudo daqui de cima. O tempo tá dando uma fechada, mano. Olha só que louco, tem umas nuvens muito bravas ali fora. Inclusive, tava dando umas trovoadas sinistras, tá? Eu acho que vai cair um chuvão muito louco hoje. Alexa, previsão do tempo em São Paulo. Boa tarde, Leonardo. Atualmente em São Paulo, a temperatura é de 32 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. Além disso, há um alerta amarelo de tempestade em vigor até sexta-feira, 8 de dezembro. Tô falando, fi, alertinha de tempestade, fi. Meu Deus. Mano, tava o tempo fechado. Eu fui perguntar pra Alexa pra visão do tempo pra ver se ia chover. E só começou uma tempestade do nada. E tava uma chuva muito louca, velho. Se liga, a chuva tá caindo de lado de tanto que tá ventando. Meu Deus. Tô aqui jogando o meu Animal Crossing de cada dia. Eu tinha ficado um tempinho sem jogar esse jogo, mas do nada o meu amigo Gutos começou a jogar e me chamou pra jogar. Eu acabei lembrando o quanto esse jogo é incrível e traz uma paz cabulosa, cara. Inclusive, olha como que eu tô bonitinho, cara. Eu fiz minha blusa da vida real no jogo. Ficou legal, né? Eu vou botar uma foto de como é essa blusa. Vai dizer que não ficou igual, mano. Dá pra você fazer roupa nesse jogo. Dá pra você basicamente recriar qualquer roupa que tu tem nesse jogo, velho. Isso é muito da hora. Aí hoje eu só quero ficar aqui de boa, jogando o meu joguinho. Inclusive, né, agora eu tenho uma loja de roupa aqui na minha ilha. E se tem uma coisa que eu gosto em jogos é ficar personalizando o meu bonequinho, sabe? Eu amo jogo social. Joguinho de construir casa, joguinho de personalizar bonequinho. Não sei, cara. Eu gosto desse tipo de coisa. Então, o que eu mais gosto nos jogos são as roupinhas. Se o jogo tem skinzinha, é comigo mesmo. Vamos entrar aqui na loja de roupa. Vamos ver se tem roupa da hora hoje. O legal desse jogo é que cada dia muda toda loja, sabe? Todo dia tem roupas novas pra comprar. Então, você tem que ficar entrando todo dia pra ver se chegou coisa nova, mano. E sim, quem atende a loja é um Sonic da vida. Enfim, acabei de montar uma roupinha aqui, velho. E vai dizer que o pai aqui não é o rei do estilo, mano. Olha isso, velho. Olha o oclinho, mano. Olha esse chinelinho aqui, mano. Toma, meu. Prontinho, coloquei o joguinho aqui na TV, né? Pra ficar melhorzinho pra gente jogar. E eu tô procurando alguns peixinhos aqui pra eu poder pescar, cara. Porque eu tô precisando de dinheirinhos aqui no jogo, né? Pra eu poder comprar mais roupinhas. Vamos ver se a gente acha um peixe bem grande aqui pra gente pescar. Tem um peixinho aqui, mano. Eu vou tentar pegar esse daqui, mano. Vamos ver se a gente consegue. Opa, não foi, não foi. Dá uma fisgadinha, vai. Só uma fisgadinha. Toma, toma, fi. Toma. Uau, o tamanzinho do bicho. Que peixe é esse, gente? É um jóbio do rio, mano. O meu jogo tá em espanhol, o nome dos peixes é tudo louco. Mas esse daqui eu nunca tinha pego, não. Então eu acredito que ele vale uma fortuninha boa. Vou pro mar, mano. Aqui na praia a gente deve achar uns peixinhos mais da hora. Tem vezes que vem até tubarão, mano. Pra vocês terem noção, tá ligado? Ainda mais no verão, costuma aparecer muito tubarão. Dá pra gente pescar tubarão, cara. Peixinho, peixinho, peixinho. Cadê vocês, peixinho? Opa, tem um peixinho ali. Peixinho do mar agora, hein, rapaziada. Como que vão? Não foi. Vrau. Eita, eita. O que será que vai sair daqui? Ah, mano. Vem um peixinho musculuzinho, velho. Isso aqui eu vou vender por uma merrequinha, cara. Preciso de dinheiro, pô. Preciso de dinheiro. Cadê os peixes grandes? Tem outro aqui pequeno também. Só tem peixinho pequeno hoje, velho. Pau, acho que esse peixe não vai vir a isca não, velho. Tem que tacar um pouquinho mais longe dele. Agora acho que ele viu, hein? Aham. Vai, vai, vai. Nossa. Tá, esse aqui ia estar mais ou menos, mano. Pô, eu queria um peixão, velho. Eu queria aqueles peixes gigantes, tá ligado? Porque eu vendia um e já ganhava uma fortuninha, tá ligado? Ah, não tem, cara. Só tem peixe pequeno, mano. Parece que o mar não tá pra peixe, não é mesmo? Ah, cara, eu acho que eu vou desistir da minha vida de pescador, sabe? Eu acho que eu vou focar na vida de fazendeiro mesmo. Tá cheio de fruta aqui na minha ilha, mano. Eu acho que eu vou pegar as frutas e vou vender tudo. Porque aí eu ganho... Opa, peraí, peraí, peraí. Tem um peixe muito grande aqui, hein? Esse daqui é do grande, hein, mano? Ai, meu Deus, eu não posso perder esse peixe. Peguei, peguei, peguei. O que será que vai vir? Uau! Tome, filho. Enfim, mas como eu tava dizendo, cara, eu plantei algumas arvorezinhas aqui na minha ilha, né? A minha ilha é uma ilha que é especializada em maçã. Tem muita maçã. Então vocês podem ver que tem maçã até caída no chão aqui, estragando. Mas eu nem ligo, tá ligado? Porque essas maçãs não valem nada. Maçã é muito comum aqui na minha ilha. Porém, eu viajei pra uma outra ilha e acabei pegando umas frutas diferenciadas. Como, por exemplo, laranjinhas. Cada laranja que eu vendo aqui na minha ilha, eu ganho muita grana, mano. Então eu vou catar todas as frutas aqui que eu tenho e vou vender pra ver quanta grana a gente consegue. Prontinho, peguei todas as frutas possíveis que eu consegui aqui na minha ilha. Lembrando que as maçãs, cada uma vale 100 conto. Já essas frutas diferentes, sem ser maçã, cada uma vende por 500. Porque é meio que a raridade da minha ilha. Meu inventário tá cheio, tem algumas maçãs aqui, mas eu não vou pegar. Porque se eu vender essas seis que estão aqui na árvore, vai me dar 600 conto. E uma que eu vendo, sei lá, uma laranja que eu vendo já dá 500. Então não compensa, mano. Bora só lá vender isso tudo e vamos ver quanta grana a gente vai ganhar, cara. A gente vende as frutas nessa lojinha aqui, né? Que é a loja dos Nockzinho. E eles ficam me seguindo pra onde eu vou aqui dentro, ó. Eles acham que eu vou roubar as coisas deles, ó. Eles ficam seguindo. Sai fora, fi. Beleza, tô com 9 mil conto. Bora botar tudo à venda aqui, vai. Botar tudo pra vender aqui bonitinho, mano. É muito bom esse dia, velho. O dia de vender as coisas. Caraca, 30 mil conto, fi. Todas as frutas que eu peguei, mano. É isso. Eu acho que eu já recebi o pagamento do dia. Eu acho que já tá safe de trabalho por hoje. Incrível. Podia ser fácil ganhar dinheiro assim na vida real, mano. Olha só. Temos um presente aqui largado. O que será que é isso? Vara de caracol. Vamos aprender, né, mano? Porque aí eu aprendi a fazer uma vara de caracol, mano. Não sei pra que que serve, mas... Legal. Mas enfim, cara, é isso. É um diazinho que eu quero ficar sozinho na minha. Fazendo minhas coisas. Eu acho que não tem problema. Desde que eu não deixo minhas obrigações de lado, sabe? Tipo, meu trabalho e tal. Inclusive, eu aproveitei que eu tô nesse dia de ficar sozinho e tal. E acabei gravando esse videozinho, né, que vocês estão assistindo. E nesse momento eu vou sentar ali e vou editar no meu PC. Vou vendo uma musiquinha relaxante. E junto com o pudimzinho, né? Porque o pudim tá deitado aqui. Mas assim que eu sentar aqui, ele vai deitar ali na minha frente. E é isso, mano. Se você gosta de ficar sozinho às vezes, saiba que isso não tem problema, sabe? Só não fica se isolando do mundo aí e deixando de fazer suas coisas, mano. Faça suas coisinhas que você tem que fazer. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Amo vocês. Valeu, falou e fui.